Aplausos 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 Obrigado. 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 Eu não vou ouvir muita coisa, o que é isso? É um pouco mais de tempo. Não hoje, mas é só o J.B. Você está lá, você está lá? Você está lá, você está lá. Você está lá no dia, você está lá no dia. E aí, dois outros eventos, eu estou lá no dia. Eu estou lá no dia, eu estou lá no dia. Eu estou lá no dia. . 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Rion. Vamos lá, Rion, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Rion, vamos lá. Vamos lá, Rion. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você tem que ir! Você tem que ir!